Salve rapaziada, olha como eu estou hoje, Camarguinho, veio lá de São Roque, rolezinho, veio trazer a BM aí pra gente tá dando uma filmada E mano, que BM hein? Diferente né mano? Diferente, bonito hein? Slammedzona, ah é top né? É outro padrão né? Ah para não é nada, é velho carro velho ainda Carro velho, BMW, 98 velho, não é, sempre a BMW pode ser a mais antiga, é alto padrão velho Top, é isso aí, fala pra gente, você já falou o ano né? Você adquiriu ela, foi esse ano você adquiriu ela né? Foi esse ano, surgiu uma oportunidade pra mim esse carro, eu tinha gravado ele com o antigo dono Ricardo, um salveiro pro Ricardo Eu tinha gravado, e aí nos bastidores desse vídeo que eu gravei, isso faz uns 6 meses mais ou menos Ele comentou que tava querendo vender, que tava querendo... E aí na época eu tava com o gol, eu falei mano, você pega o gol? Tô zoando, ele falou pego, pego, só que eu tinha acabado de pegar o golzinho né? Falei, ah não vou mandar o gol, e ficou nisso Aí um belo dia ele pegou e mandou assim, viu, quer fazer rolo no Subaru? Só que o Subaru galera, pra quem acompanha sabe que o Subaru, velho, era uma paixão monstra mano Só que a gente tem que evoluir né mano, as vezes a gente tem que evoluir, tem que sacrificar algumas coisas pra vir outras tão legais quanto E aí foi o rolo mano, mandei o Subaru, mais um cashzinho e peguei a BM com ele, velho E desde que eu tô rodando comigo, não fiz nada mano, desde que eu peguei a roda, a suspensão, eu peguei montada já Sim, coisa linda hein, bonita mesmo, e o que você tá usando aí de roda e pneu? Eu tô com as 18, tá lá 9,5 na traseira e 8,5 na frente Pneu mano, se você perguntar pneu eu não faço ideia, eu decorei ainda, velho Tá igual eu no pneu 2,25, 40 e 18 nas 4 2,25, 40 e 18 nas 4 E mano, eu pensei em ir mais pra frente, não sei se eu vou fazer ou não, porque muita gente diz que gosta assim, eu particularmente também gosto assim Mas eu queria meter umas bordas, entrar pro mundo de vocês aí, colocar umas bordas e bater o fit do bagulho, só que eu não abaixava tanto né? Assim né, vai achatando, mas que ia ficar um espanco o bagulho sentando no fit Ia ficar legal, tá ligado o brozinho? Sei Fica do brozinho mano, eu acho aquele carro uma inspiração pra mim também Top, vamos dar uma olhada na interna dela? Vamos, vamos Deixa eu abrir aqui pra você, ó, tá aberto aí, pode entrar Aqui tá aberto, dá licença Olha aí Olha os bancão A interna eu peguei assim também mano, foi o antigo que o brigado que fez Ah, ele fez, então não veio assim de fábrica Não, originalmente é preto a interna dela Certo E aí ele fez aqui, fez aqui, fez tudo nesse tom O isque não é terra-cota, muita gente pergunta se é terra-cota Ah, é, então É, eu vi que é um pouquinho diferente É o isque mesmo O isque E tá um pouco sujo né mano, banca, interior claro, sabe como que é E o carro é da rodagem, velho Aham Então é, tá assim Que top, ó, todos os comandinhos no volante Comandinho no volante O painelzinho, ó, tem esse detalhezinho que vai até aí, até a porta ali E muito numa madeira, né, não é uma madeira, não é uma madeira, na verdade Ah, e eu falo, é 98 98 98 que coloca carro de 2 mil e... 2 mil e tantos aí no bolso, entendeu? Ah, não se compara Por isso que eu falo que é alto padrão, entendeu? Não, mas assim como o Subaru, assim como o seu Fiesta, mano A qualidade do... Nessa época, dos carros Não importa se era uma BMW, não importa qual carro fosse Os caras faziam com gosto Era diferente, né O acabamento era diferente Hoje parece que é meio que reciclável, né Descartável Descartável É, infelizmente, não é mais fazer o que Tem uns carros novos que a gente gosta também Mas é o que a gente fala, aprecia os antigos, né, mano Sim Top, e ela é 2... 2.8 2.8, 6 cilindros 6 cilindros Só gasolina Só gasolina Infelizmente, né Ah, não, mas esses carros é assim, né Só gasolina Eu tinha o New Beetle também 2.0, só gasolina Só gasola E, ó, vamos ver a frente dela Que coisa linda O clássico farol, né Os Angels da... Você acendeu, acendeu? Acendeu, rosa É o rosa? Tá roxo, mano Se eu tava deixado no outro efeito Eu acabei deixando, mano É roxo, rosa De noite a gente ficar mais fechado por roxo Ali tem RGB, dá pra não mudar de cor Aham Aí é o clássico É a identidade da BMW, né É a identidade, né O Angel Aizinho, né, mano É a identidade da BMW Quem trouxe... Hoje bastante marca usa Mas quem trouxe foi a BMW, né É, claro que a gente quer fazer avião com as duas bolinhas Sim E alguns aviões com o Angel, né Então ficou aí na lembrança Top Daí a suspensão, dá pra ver na mala lá ou é escondida? Dá, mano, tá uma bagunça com essa mala Acho que não vai dar pra ver por causa da bagunça, né Ela tá aqui, ela não tem sensor Olha a bagunça, não vai parar na bagunça, mano Cara, carrinho da rodagem Olha lá, tá ali atrás, ó Ela tem uma barra de torção O antigo dono, ele ia turbinar ela Então ele colocou a barra de torção aqui Na frente, lá em cima E o inferior também Assim, pra evitar a torção E você vê, né, o porta-mala como é grande Cabe bastante coisa, cabe mais coisa Isso aqui cabe uns cinco corpos aí Enjogado Ó, mas o doido que tá comentando os corpos no carro É aquele ali, tá comentando sangue no carro Olha lá, galera Olha lá Olha que doido É sangue no carro inteiro, velho Alô, vizão chegando Pô, você viu uma coisa, né Por pouco não é BMW Olha, é por pouco, hein E quando era a placa antiga Ela é uma 328 Ela era 328 E aí o D entrou no lugar do 3, mano Ela era... Imagina se ele fosse, ó BMW Era o 328 Era o 328, ia ser animal, né, velho Só que o D não deu Mas os dois D's, na verdade, atrapalharam aqui Aqui não deu pra escolher E aqui veio a placa 9 e atravessou tudo, né Mas ia ser legal, né Se fosse o B de BMW, dado 328 Mano, mas... Parabéns Lindo carro, velho Lindo Tenho vontade de ter uma Não sei quando eu vou ter Um dia eu vou ter Ah, claro, mano Se Deus quiser, velho Um dia eu vou ter uma BMW Uma traseira Ah, vou ter Veja O único traseira que eu tinha foi um Fusca Legal já, pra caramba, mano Sim, pra caramba Fusca o meu era da hora, mano Era aspiradão 1600 Canhãozinho 1600 é forte pra caramba Era forte pra caramba Era da hora Só entrava de lado nas curvas, velho Imagina, mano Top Eu acho que é nada, né Mano, eu acho que é isso, velho Porque aqui Eu falo É um carro Antigo Mas de alto padrão Então não tem Sempre um Ah, mas aqui tem esses detalhes também Uns detalhezinhos Tem um risquinho ali na porta Preciso fazer Mas viu O carro tem 98 Faz as contas aí de quanto tempo tem o carro Sim Entendeu? Então é isso Sempre tem, né Mano Carro Carro sem detalhes Só zero E olha lá Porque às vezes tem uns zeros Hoje em dia Só com algum detalhezinho de fábrica já Mas tá aí, né Mano Às poucas a gente vai mexendo Vai evoluindo E vai deixando do nosso jeitinho, né Mano Top Então você foi no proper, né Fui no proper Aí os caras deixei o adesivo aí, ó Da hora Você vai falar, né Você filmou a saveira do Carlinhos também, né Filmei, ó Carlinhos 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 Ah, que que o Carlinhos não lança Que é bem louco Ah, não tem nada Aquilo não lança Que é bem louco Aquelas BM lá Eu tô apaixonado, mano Carlinhos Na Nick E na Roxy Na Nick A dele A Roxy é a da Steffan Só coisa louca E aí, Najin Na manhã tá pra onde? Amanhã eu vou tá lá em Vinhedo, mano Ontem eu tava Onde eu tava ontem, mano? Olha, deu um branco, velho Caramba Ontem eu tava Ah, eu tava em São Caetano São Caetano Nossa, deu uma corrida Mano, semana que vem tem mais um lugar pra ir Tô meio confuso Então, hoje vai Amanhã é Vinhedo Semana que vem Limeira E tem mais outra cidade Que eu também não lembro, mano Tô ruim de ir Tem que se ver no Whats Aqui que é Ah, da hora Essa é a vida É o correr É o tempo, né Sempre na batalha Trazendo conteúdo top pra vocês Galera, que tá assistindo Então, fortalece, mano Deixa o like Se inscreve no canal Do pesadão aí Que tá vindo só conteúdo top pra vocês É, porque não é fácil E é o que estimula a gente É trazer só conteúdo top Projeto diferente pra vocês Fechou? Fortalece nós aí, mano E pra quem não conhece O canal do Camarguinho Camarguinho Vai tá na descrição aí É nóis Espero que vocês gostem, viu, galera Entra lá, dá uma força Que o moleque é mil grau E é isso aí Essa foi a BMW aí do Camarguinho Coisa linda Você é louco Parar aqui pra foto da capa, ó Top É isso aí, rapaziada Precisa deixar o like Tamo junto Dá trabalho pra fazer Dá trabalho pra fazer Então, ó, fortalece nós Fortalece Não custa nada É só dois cliques Se inscrever e like Já era, cara Pronto, tá pago Valeu Muito obrigado Tamo junto Parar com nós É luxo Goza pelo mundo Só nos manda contar Que o shake paga tudo Pode ser petróleo Libras esterlinas E se preferir Tipo água em ouro Ou em safirep O perfume é da Armanê Chaco da Cyclone